Estamos diante de uma oportunidade histórica para o Rio Grande do Sul. A Assembleia Legislativa pode votar o projeto que permite nossa adesão ao regime de recuperação fiscal. Sou bem claro com vocês. Essa não é a solução de todos os nossos problemas, mas é um passo importante para construir um novo futuro. Não é uma questão do meu governo, mas do nosso Estado. E eu desejo, no fundo do coração, que o Rio Grande do Sul esteja acima dos partidos, das ideologias e das disputas que tantas vezes nos fizeram perder o trem da história. O nosso governo foi dando um passo depois do outro, com calma, sem demagogia e com muita responsabilidade. Agora, estamos diante de um caminho real para o Rio Grande vencer a crise e voltar a ter esperança. É isso que precisa unir a todos os gaúchos.